Entendo uma coisa, se tu afinal estavas vivo, porquê que não voltaste para as terras do reino? Bom, eu queria ter-lhe a liberdade de viver a minha vida e conseguir, e adoro. Precisamos tanto de ti, Simba. Ninguém precisa de ti. Claro que precisamos, tu és o rei. Nala, já discutimos isso, eu não sou o rei, é o Sky. Simba, ele deixa as gênios governarem o reino. O quê? Está tudo destruído. Não há comida, não há água. Se não fizeres alguma coisa, vão todos morrer à fome. Eu não posso voltar. Porquê? Não entenderias? O que é que eu não entenderia? Não, 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 isso não importa. Há cuna matada. Há cuna matada. É uma coisa que eu aprendi aqui. Olha, algumas coisas más acontecem.